Nogueira. Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu me somo aqui na tribuna aos colegas da minha bancada, do PSDB, que defendem a aprovação desta matéria para que nós possamos alocar mais recursos para poder enfrentar o aumento do Zika vírus e, ao mesmo tempo, as consequentes prejuízos que isso tem causado a toda a população brasileira. É claro que não só recursos econômicos, materiais e humanos são capazes de prover um enfrentamento mais preventivo, profilático e curativo da doença sobre todas as suas frentes, sem que nós também não tenhamos uma consciência cidadã do ponto de vista do papel de cada um de nós em alertar a importância dos locais limpos, de saneamento básico, de limpeza pública, terminar com a sujeira, onde são os locais mais propícios à proliferação do vetor, que é o mosquito Aedes aegypti, um mosquito que não só transmite a Zika vírus, mas a chikungunya, a dengue, nas suas mais diferentes tipos de cepa de vírus. E como são doenças viróticas, não há um tratamento direto a não ser garantir a saúde do organismo daquela pessoa, homem, mulher, criança, idoso, e dá a ele o conforto necessário para que, através da supressão da dor, do analgésico, o corpo dele possa, bem alimentado e bem cuidado, enfrentar e, portanto, superar essa doença. Portanto, o nosso voto favorável. E aproveita esse último minuto, Sr. Presidente, para, mais uma vez, registrar a nossa indignação quanto à ocorrência trágica na madrugada, a partir das quatro e meia da manhã de hoje, em Ribeirão Preto, onde uma quadrilha fortemente armada realizou o estouro, através de dinamite, de uma empresa de transporte de valores, de carrofortes, levando não só o dinheiro ali presente, mas na fuga, infelizmente, atiraram em um policial que, infelizmente, veio a falecer. Eu conversei com o secretário de Segurança, imagino que já está em Ribeirão Preto nesse instante, o próprio comandante-geral da Polícia Militar, falou comigo hoje pela manhã, antes de vir para cá, o coronel Ricardo Gambarone, também já está presente em Ribeirão Preto, o coronel Humberto Figueiredo, comandante regional do policiamento da Polícia Militar, a Polícia Civil, através da regional e da seccional, fazendo as diligências e levantando pistas no local onde ocorreu esse crime. E peço mais alguns segundos. E concluo, Sr. Presidente, consciente de que a polícia já localizou o local que foi utilizado por esses bandidos dessa quadrilha para armar esse ataque e esse assalto, e é uma questão de tempo que eles sejam presos, punidos exemplarmente. Infelizmente, a vida desse policial, os seus familiares, os seus amigos e todos nós admiradores da Polícia de São Paulo, não temos como recuperar essa vida, mas a justiça precisa ser feita e a criminalidade enfrentada. São Paulo tem hoje os melhores indicadores de crimes do país, o menor índice de homicídios, mas, infelizmente, esse tipo de ataque organizado, profissional, nem se é possível coibir. O que tem que ser enfrentado é quem a ele deu causa ser colocado, portanto, no seu devido lugar, preso pela justiça e, ao mesmo tempo, condenado no tempo pelos crimes que cometeram. Muito obrigado.